Estamos aqui com o Sandro Perpétuo, capitão da equipe do Santos na Taça São Paulo de Futebol Júnior, lateral direito, que, obviamente, deve ter festejado bastante, né, Sandro? Porque foi bem suado, né? Um jogo extremamente duro, difícil, e quando vai para os pênaltis, haja coração. Parabéns, boa noite. Bom dia, Sandro. O Santos jogou praticamente o segundo tempo todo um jogador a mais. Dentro do campo, o que você pode passar para a gente? Qual foi a maior dificuldade do Santos no jogo de hoje? Porque alguns jogadores, individualmente, hoje renderam menos do que nos três primeiros jogos. Lógico, nos três primeiros jogos, a própria Ferroviária foi um dos adversários, mas era um nível mais baixo. E hoje era um jogo de mata-mata, é outra história. Mas alguns jogadores hoje não conseguiram render. O que aconteceu? Se chegaram a conversar depois, tentar descobrir, tentar ver o que foi que aconteceu individualmente hoje com a equipe? A gente sabe que hoje a gente não rendeu o nosso melhor futebol. A gente tem ciência disso, que o nosso jogo muitas vezes hoje não encaixou, ainda mais no segundo tempo, quando, depois da expulsão da Ferroviária, o que eles só tentaram fazer foi abdicar do jogo e tentar amarrar o jogo. E para o nosso azar e incompetência nossa também, eles conseguiram amarrar o jogo. Faltou talvez um pouquinho mais de concentração, um pouquinho mais de calma também, para a gente fazer as jogadas e ter mais fluidez no nosso jogo. Ô, Sandro, boa noite. Um abraço para você, parabéns pela classificação. Eu não posso falar aqui na sua frente alguma coisa diferente do que eu disse minutos atrás e também no meu canal. Eu não gostei da partida do Santos hoje, eu achei que o time viu o tempo passar e o resultado não acontecer e eu senti que o time talvez tenha ficado preocupado demais inconscientemente com o que poderia acontecer lá na frente. E você já admitiu que o time não jogou bem. Eu acho que há uma série de questões táticas individuais que estão envolvidas aí. Daqui para frente, o que vocês acham que pode ser feito? Porque o jogo contra o Fluminense já é no domingo, o Helder já deve ter conversado alguma coisa com vocês e vai conversar a partir de amanhã, acho que de uma forma um pouco mais forte, porque o Fluminense é um adversário muito mais difícil, vai ser o adversário mais difícil que vocês vão enfrentar na Copa São Paulo, inclusive citado aqui pelos companheiros com jogadores que já jogaram na equipe principal, porém é um time que vai jogar, que vai tentar agredir o Santos, é uma partida de característica diferente. O que vocês já conversaram a respeito da sequência da Copinha? E não sei se você sabe, muita gente dizia que talvez tivesse um Santos e Corinthians na semifinal da Copinha, não vai ter mais, porque o Corinthians foi eliminado pelo Rezende, estou te informando, não sei se você sabe. Acho que primeiramente a gente tem que pensar em descansar, né, porque como a Copinha agora é jogo dia sim, dia não, querendo ou não, a gente é menino novo, mas o cansaço pesa, a perna pesa, às vezes a cabeça pensa, a perna não faz, e isso influencia bastante no jogo e nas características do jogo. O Fluminense a gente sabe que é um grande time, vem com jogadores de destaque individual, de muita técnica, jogadores que foram bem no profissional já, e a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas do mesmo jeito que lá tem grandes jogadores, aqui também tem, a gente vai tentar se preparar ao máximo aí, para não cometer os mesmos erros de hoje e buscar uma classificação para as quartas de final. Sandro, boa noite, né, mais uma vez parabéns aí pela classificação. Para a gente que acompanha a equipe aqui à distância, né, vocês aí em Araraquara, nós aqui em Santos, como é que tem sido esse espaço entre jogos, né, vocês estão conseguindo pelo menos fazer algum tipo de atividade entre um jogo e outro, né, o Santos teve um jogo na quarta, agora um jogo hoje na sexta, vai jogar novamente no domingo, como é que tem sido aí esse intervalo entre os jogos, e você, né, como capitão da equipe, né, a gente vê ali no vestiário, né, sempre os vídeos de bastidores, né, você sempre ali chamando, como é que tem sido esse papel aí para tentar também acertar o time com esse pouco intervalo de jogos aí, entre os jogos, né? É claro que é difícil, né, jogar dia sim, dia não, e como eu acabei de falar, a perna pesa, o raciocínio fica um pouco mais lento, mas é o que a competição oferece e a gente tem que se adaptar a isso. A gente, sempre após os jogos, a gente já procura começar a nossa recuperação, tentar descansar bem no hotel, uma alimentação, para se preparar da melhor maneira possível para o jogo. Como capitão, eu tento conversar mais com meus companheiros, com a comissão técnica, porque aqui a gente não tem tempo de treinar, então os ajustes são muito mais na base da conversa, do vídeo, e é isso que a gente vai seguir fazendo e, se Deus quiser, seguir classificando na competição. Sandra, essa copinha para vocês é até uma questão até de superação, porque, no caso, equipes que, durante o campeonato, acabaram tendo melhor sucesso do que o Santos, né, caso da própria ferroviária, Mirassol, Novo Horizontino, que não são equipes grandes de ferroviária, mas que, na categoria de vocês, tem tido bom desempenho, e o Santos não teve igual. Então, e agora, por exemplo, o Fluminense também, uma equipe, assim, muito qualificada em base, né, com muita história, é um campeonato de superação? Vocês, de repente, sabem o quanto essa copinha tem visibilidade, a importância que ela tem, e aí a grande chance de vocês poderem mostrar o potencial, é tentar corrigir o que não deu certo lá atrás, no próprio Campeonato Paulista? Com certeza. A copinha é uma visibilidade gigante, a gente se preparou aí para fazer a melhor competição possível, e, graças a Deus, a gente vem conseguindo fazer. A gente sabe da visibilidade da copinha, a gente sabe da importância de vestir a camisa de Santos na copinha, e acho que, acima de tudo, nós estamos honrando isso com muita raça e vontade. Aquino, mais alguma pergunta para o Sandra? Não, eu queria, até a gente debateu aqui no programa, Sandra, que a troca do treinador, né, vocês tinham um técnico até um mês antes, praticamente, da competição, e aí o Helder chegou para dirigir o Santos nessa copinha aí. Basicamente, mexeu com vocês, alterou muito, como é que vocês sentiram essa troca de treinador há um mês da competição? Acho que, acima de tudo, nós somos funcionários do clube, a gente acata todas as decisões, o Thiago é um grande treinador, assim como o Helder também, e o Helder já fazia parte do processo como auxiliar. O Helder é um cara de confiança da diretoria, e a gente aceitou muito bem isso, e nos preparamos da melhor maneira possível. O Helder tem total apoio e respaldo do nosso elenco, e vai continuar assim, independente de vitórias ou derrotas. O Sandro, para encerrar da minha parte, eu queria te perguntar o seguinte, claro que vocês devem acompanhar a repercussão dos jogos da própria Copinha nas redes sociais, o torcedor fala, vocês talvez acompanhem alguns comentários da imprensa, de que acho que há uma certa unanimidade em torno dos nomes do elenco de vocês, que talvez esses nomes possam ser aproveitados pelo Carilli em 2022. O teu nome, porque você já foi inclusive jogador, começou Paulista passado com Ariel Olan, e com Marcelo Fernandes, o Lucas Pires, o Lucas Barbosa, o Patati e o Juan. Como é que vocês conversam isso aí dentro do elenco, e de que forma vocês tentam não deixar que isso interfira no rendimento de vocês, se isso cria alguma ansiedade para o futuro? Vocês estão conseguindo dividir bem essa coisa de ter que ganhar a Copinha, ou pelo menos ir o mais longe possível na Copinha, e depois sabendo que está todo mundo de olho na possibilidade de vocês servirem a equipe principal, Sandro? É inevitável, vou estar mentindo para você se eu falar que a gente não acompanha esses comentários. É lógico que a gente acompanha, e a gente, querendo ou não, cria uma expectativa também de estar servindo a equipe principal do Santos, que é o sonho de todos que estão aqui. Mas hoje a gente tem conseguido unir bastante o grupo, a gente está numa sintonia muito grande de ser uma unidade só, de ser um grupo, de ter um pensamento coletivo, e de pensar hoje, primeiro, na nossa situação aqui na competição, e realizar um sonho também, que é chegar numa final de Copinha e ser campeão. Acho que a parte individual de cada um vai depender muito do resultado coletivo. A gente tendo o resultado coletivo, o individual vai aparecer, aí é por mérito de cada um, por dedicação e por qualidade também. Então, o mais importante é mostrar que a gente está focado aqui, focado na competição, e se Deus quiser, vamos continuar classificando, e o que acontecer depois vai ser da vontade de Deus. Espero estar todos preparados para servir o profissional, e o professor Carilli escolher quem ele vai querer. Bom, também para fechar da minha parte, Sandro, o torcedor Santista é muito preocupado com a parte de contratos. Eu até dei uma olhadinha aqui, o teu contrato vai até o final dessa temporada. O Santos já te procurou aí, buscando a renovação, e outra coisa, também o torcedor está muito preocupado com o Ed Carlos, que saiu no decorrer da partida. Está tudo bem com ele? Se tem alguma informação aí, será que ele preocupa para o jogo de domingo contra o Fluminense? Primeiro, eu vou responder sobre o Ed. Com certeza, o Ed é um cara acima da média, né? E a gente também fica preocupado sobre a situação dele. Ainda não tive informações de como ele está. Acredito que ele tenha ido fazer exames. Vou estar em orações e torcer pela plena recuperação dele, que vai ser muito importante no jogo de domingo. Sobre o meu contrato, eu ainda não fui procurado. Não sei se meus agentes já estiveram em contato com o presidente, mas eu não me preocupo com isso. Eu estou extremamente focado aqui na competição. Acho que eu entrego muitas coisas nas mãos de Deus. E se for da vontade dele, se for da vontade do clube, com certeza eu farei um esforço para permanecer, porque é meu sonho ficar aqui. Bom, é óbvio que a característica de jogar do Fluminense é diferente, né, Sandro? Da equipe da própria ferroviária. Então, portanto, é uma equipe que deve atacar mais o Santos Futebol Clube. Um problema defensivamente, mas também é uma oportunidade, né? Para que o Santos também tenha a chance de também ofensivamente atuar mais, né? Porque o jogo de hoje foi um complicador, essa questão da ferroviária jogar fechada o tempo todo. Com certeza, ainda mais no segundo tempo, quando a ferroviária baixou quase uma linha de cinco, às vezes seis. É muito difícil entrar hoje em defesas assim. O Fluminense, como eu falei, é um time muito qualificado. Tem jogadores de extrema qualidade técnica e vai vir para cima do mesmo jeito que nós vamos também. Vai ser um jogo aberto, vai ser um grande jogo. E espero que o nosso grupo esteja 100% concentrado para a gente desempenhar bem e sair com a classificação, se Deus quiser. Sandra, a gente só tem a agradecer a tua participação. Queria que você mandasse um abraço também para o Thiago Maestro. Agradecemos também ao Fábio Maradei por isso. E para fechar com você, queria que você mandasse para toda a torcida santista que nos acompanha para todo o litoral de São Paulo, aqui pela Santa Cecília TV, no Esporte por Esporte. E em todo o planeta, os santistas espalhados pelo mundo, que acompanham o nosso canal, nesse momento ao vivo, e os que vêm depois também. Que mensagem você passa aí para o torcedor do Peixe, para esse próximo jogo do Santos? O que eles podem esperar de vocês? Acho que primeiro eu vou agradecer àqueles que estão fazendo um esforço enorme, estão saindo lá de Santos, pegando a estrada e vindo aqui para Araraquara, dia de semana, final de semana. A paz, ela está sempre presente e está sendo fundamental para a gente. E da nossa parte, é como eu tenho falado, se faltar na técnica, vai sobrar na raça. Domingo vai ser outra batalha, a torcida vai ser fundamental de novo. Espero que eles possam comparecer em peso para estar nos ajudando a classificar. Tá certo então, agradecemos aí o Sandro, capitão da equipe do Santos Futebol Clube, que tem postura de capitão mesmo, hein? Fala com propriedade, né? Fala com propriedade, mata no peito, e realmente aí o Santos tendo aí um jogador que pode, por que não, como já aconteceu no ano passado, figurar aí no time profissional do Santos, né? Porque o Santos tem hoje o Madson, que na realidade é um ala, não é um lateral. Tem o Daniel Guedes, que é um lateral. E de repente, ele pode estar ali, integrado nesse grupo. Não me surpreenderia nem um pouco se isso acontecesse, né? É questão de aguardar. Não me surpreenderia nem um pouco se isso acontecesse, né?